Vamos com o Henrique Neto, porque o Henrique Neto tem mais informações pra gente do setor policial. Henrique Neto, conta pra gente essa história, como que é, teve mordida aí, conta pra gente como que foi essa mordida. Pois sim, Ana, tem aquela história das mordidas de amor, né? Aí todo mundo gosta da mordida de amor, só que nesse caso aqui, não foi fácil não. Aliás, a coisa não anda fácil pros homens nos últimos tempos, viu? Nós tivemos aí, na semana que passou, um sujeito foi agredido pela ex-companheira. Agora aqui, um homem foi atacado a mordidas pela ex-companheira, foi aqui em Três Lagoas. O sujeito de 40 anos foi atacado a mordidas pela ex-companheira de 39 anos. Esse fato ocorreu às 22 horas de ontem, foi lá no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui em Três Lagoas. Conforme o registro policial, ele procurou a delegacia dizendo que sofreu agressões, mordidas, mordidas mesmo. E aí, da sua ex-convivente, foi na orelha direita e na mão esquerda e causou lesões. Mas, apesar de ele ter sido atacado a mordidas pela mulher, ele não quis representar, não quis que tocasse em frente o inquérito aí, pra que ela pudesse ser responsabilizada aí por agressão física, né? É, então, a gente não entende por que se ele deixou pra lá, por que que ele procurou a delegacia. Mas, aí já é a opinião dele. Ela deve ter se arrependido, né, de ter ido buscar a ajuda aí da polícia. Mas, aí o registro foi feito, o homem sofreu mordidas na orelha, na mão, e a companheira ficou muito brava com ele nessa oportunidade e a única forma que ela achou aí pra atacá-lo foi a mordidas. Mas, se a moda pega, aí vai ter muitos homens aí com marcas de mordidas, viu? Então, vamos lá.